A mudança da água para o vinho, em tão pouco tempo você saiu de um campeonato paulista e de uma série B e hoje está aqui vestindo a camisa do Santos e como você falou com essa possibilidade de jogar Libertadores, é um sonho de qualquer jogador, jogar Libertadores pelo Santos, time grande, time para chegar que tem tudo para ser campeão da Libertadores, é muito gratificante para mim.